Em Ibirité, na Grande BH, passageiros fecharam a estação quando ficaram sabendo que a tarifa passou de R$ 4,50 para R$ 5,10. Nossa telespectadora Isabel Souza fez um vídeo e mandou para o WhatsApp do Jornal da Alterosa. Os ônibus tudo parados, tá desse jeito aqui hoje, ó. Todo mundo querendo reivindicação por melhorias de ônibus, a passagem aqui aumentou um absurdo. Isso é um absurdo a população de Ibirité, isso aqui é para vocês verem como é que está ficando aqui, ó, hoje. Todo mundo perdendo serviço.